Alguns lugares são tão especiais que merecem ser conhecidos em todo o mundo. Seja por sua fauna, sua flora, sua cultura ou seu modelo de desenvolvimento, esses lugares recebem o título de Reserva da Biosfera, concedido através do programa O Homem e a Biosfera, da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Assim, as Reservas da Biosfera são territórios reconhecidos pela Unesco, com um título que atesta seu grande valor ecológico, econômico e social para toda a humanidade. Um dos requisitos para se obter esse título é saber conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento social e econômico. Atualmente, existem 686 reservas da biosfera, distribuídas em 122 países. No Brasil, existem sete reservas da biosfera, que abrangem todos os biomas nacionais. Além do título, as reservas da biosfera são também uma forma de organização territorial, envolvendo governos e vários segmentos da sociedade, de forma planejada e participativa. Como? Uma reserva da biosfera é composta por um ou mais territórios, cada um com três zonas. As menores são as zonas núcleo, que são as áreas de conservação ambiental, já reconhecidas pelo governo. As zonas de amortecimento localizam-se no entorno das áreas núcleo. Nelas, podem ser realizadas atividades humanas de baixo impacto sobre o meio ambiente. E, por fim, as zonas de transição. Nelas, podem ser realizadas várias atividades agrícolas, urbanas e industriais. Uma reserva da biosfera pode trazer grandes benefícios para os produtores locais. Seja pela atração de investimentos públicos e privados. Pelo elevado interesse turístico e pelos produtos e serviços que prezam pela natureza, cada vez mais procurados pelos consumidores. Na Alemanha, na França e na Itália, produtos como vinhos, queijos, carnes e sucos de reservas da biosfera são altamente valorizados. Para entender melhor esse modelo de gestão, visite o site da Reserva da Biosfera do Pantanal. Visite uma reserva da biosfera. Conheça experiências concretas e entenda melhor seu modelo de gestão participativa. Esperamos você lá! E, por fim, as zonas de transição, visite o site da Biosfera do Pantanal.